E voltamos a falar da onda de assaltos em Cuiabá. Uma quadrilha foi presa logo após roubar uma residência no bairro Tijucal. Dois irmãos integrantes do bando tentaram se passar por vítima, ao relatar à polícia que teriam sido rendidos pelos assaltantes. Acompanhe agora a matéria do Zé Porto. Mostra aqui, Zé. Mostra, Natan. Policiais do ano do batalhão acabaram chegando até uma quadrilha, que é de Varsa Grande, estava atuando na região do Cochipó, especificamente no Tijucal e bairros próximos. Tem dois irmãos que foram conduzidos pela polícia, como esse rapaz aí, o Kleber Rocha Batista, tem 23 anos, a outra, essa moça aí, a Sandra Rocha Alves, que tem 29 anos, o Maxiel Andrade Monteiro, que tem 21 anos, seria suposto namorado aí da Sandra, e o Diego Neves Pereira, que tem 25 anos, também faz parte desse grupo aí. A polícia conseguiu encontrar aí um revólver, um acompanhamento em que eles tinham feito aí, realizado um roubo, ou a suspeita de outros roubos também, na região de Tijucal, e tentaram foragir já no bairro São Francisco, o endereço deles, a maioria da região do Parque do Lago, em Varsa Grande, e também, praticamente todos aí, já têm passagens pela polícia, alguns ainda respondem em processos aí, em vários criminais, em Cuiabá, em Varsa Grande, uma quadrilha que parece que está migrando aí, de Varsa Grande, para Cuiabá. Há esse veículo aí que foi apreendido, um Fox azul, com placas aí de Belém do Pará. Foram localizados todos os celulares que foram roubados, foram no total quatro celulares, e a moto também foi localizada, e a arma de fogo, e um, dois celulares, eles dispersaram no caminho do acompanhamento. Só que a guarnição fez o caminho novamente e encontrou a arma dispersada, e reconhecido pela vítima também como sendo a arma utilizada no crime do roubo. Além dessa particularidade deles de roubarem rapidamente objetos de valores, eles também têm uma característica que eles já sabem, mais ou menos, como fugir da denúncia. Ou seja, eles deixam esse casal mesmo, que supostamente é um casal, né, longe do local, próximo ao local escondido, para dar esse apoio, com um carro, com um casal na frente, e a polícia não vai abordar a gente. Porque tem uma mulher envolvida, né. Esses suspeitos, hoje em dia, eles estão tentando várias formas, né. Eles dispersaram a arma de fogo, justamente para dizer que não são eles, eles dispersaram um celular, que é da vítima, porém não deu tempo deles dispersarem os outros celulares, para então eles falarem, alegarem que não estão nenhum objeto ilícito com eles. Sabendo de todo o trâmite legal da coisa, que é estar com o objeto ilícito em posse, para ser configurado o crime. Espero que dessa vez eles fiquem um bom tempo, longe das ruas aí, para que a sociedade livre deles empolga. Com as imagens do Itarce Meirel e o apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neres.